Música O colorido e a música não deixam dúvidas, é festa junina, sim em setembro, com fotografias, esculturas, peças audiovisuais e um cenário típico que inclui até um coreto, a Mostra Brasil Junino recriou na Casa Brasil o ambiente das tradicionais festas brasileiras. A ideia é promover essas manifestações culturais como destino turístico do país. Lindo, maravilhoso, muito bonito. Achei legal a diversidade do país, representada num espaço só e é uma mistura de povo. Eu achei a retratação sensacional, tudo muito alegre, tudo muito perfeito, tudo muito lindo. Além do colorido e dos trajes típicos, o Brasil Junino trouxe para o Rio de Janeiro a arquitetura do interior do país. Eu já rezei para Santo Antônio e agora vou esperar na janela. Quem já tem um par pode cair na quadrilha. As apresentações fazem parte da programação. Cheio de força, que todos os domingos se reuniam em procissão. E o Brasil Junino ganhou um aplicativo para smartphones. A ideia é que a ferramenta sirva de guia para incentivar os turistas a conhecerem as principais festas juninas do país. O aplicativo, ele fortalece tudo o que a gente está fazendo. Então eu acho que o aplicativo, a ideia da gente é que as pessoas consigam levar o Brasil Junino para casa e tenham tempo de poder navegar, conhecer e escolher para onde ela vai. No lançamento do aplicativo, o público ainda pôde provar as delícias das festas juninas. E o som, que botou todo mundo para dançar, não poderia ser outro. Muito forró.